Bom, mais uma mercadoria saindo para o Acre e o Branco, em mãos da nota fiscal junto com o controle da TAM, vou destacar, vou anexar junto a carga Pronto, mercadoria pronto para o embarque, anexar junto com a nota fiscal para Pará do Belém, vou destacar o controle da TAM Cargo, anexando junto a carga Pronto, mercadoria pronto para o envio e para Roraima, Boa Vista, vou destacar o controle e anexar junto a carga Pronto, mercadoria, vou anexar Tudo bonitinho, agora é só aguardar no dia seguinte estará pronto para taxiar e checará o destino, obrigado até a próxima compra